Olá, pessoal! Beleza? Essa aqui é a segunda videoaula, implemento daquela videoaula lá que eu fiz usando jQuery e eu precisava fazer o WigitLite. Então, nessa videoaula, o WigitLite está funcionando. O que é o WigitLite? Aqui é só a estilização do botão, como vocês podem ver no meu site www.anuncio10.com E aqui temos a estilização do site pronto. Conforme eu digito aqui AS, vocês podem notar aí que ele vai buscar lá no meu sistema de MySQL, onde está o meu banco de dados Ele vai buscar todas as palavras que contém a letra AS e ele me chama ela, negritando ela, deixando ela em destaque e azul E também é interessante que ele só mostra os 10 primeiros resultados, senão a lista ficaria muito grande. Então, é interessante isso. Aí vem o... basta eu escolher, né? Conforme eu for digitando, eu vou colocar aqui outra palavra Ó, coloquei Port, você pode ver lá que ela filtrou Se eu colocar Portal, ela vai filtrar Se eu colocar a palavra água, olha só o que é interessante Água Ela filtrou também E se eu clicar aqui, ela seleciona tudo E se eu mandar buscar, está funcionado Está aí pronto Como foi feito isso? Estilizei E vocês vão precisar dessas bibliotecas aqui, ok? Eu vou deixar disponível Essa biblioteca aqui Essa primeira biblioteca, ela vem só com a utilização CCS Só que ela vai estar disponível para download, mas você pode baixar também no site do jQuery, ok? Essa outra aqui, também está disponível no site do jQuery Que é um código do jQuery, tá? Em JavaScript E você pode estar baixando lá também, mas eu vou deixar disponível aí também Essa aqui, esse jQuery UI, também você pode estar baixando no site da jQuery Mas vou deixar também disponível aí Então, note o seguinte Esses três códigos, como eu havia falado na outra videoaula Você não precisa dele Essas bibliotecas, elas estão disponíveis Agora, essa aqui você já tem que criar Essa aqui eu criei O que eu alterei, o que eu mudei e como é que funciona? Bem, aqui, você logo aqui no início Você tem uma função, loadData Essa função, eu adicionei ela no começo E fui com ela até o final aqui Fui com ela até aqui o final, certo? Só que para mim chamar essa função Se eu criar essa função Eu preciso chamar ela Como é que eu chamo essa função? Então, você vai lá no seu botão que você criou No form Dentro do form, você vai ter o seu input O seu input com o nome do seu botão E o tipo, né? O tipo do seu botão Que é o tipo teste Esse tipo teste aqui Indica que ele é a caixa de texto, ok? Aqui, esse cara aqui É uma auto-sugestão para ficar Como uma marca d'água no fundo do texto Para a pessoa poder Você dá a dica do que ela tem que fazer com aquele campo No caso aqui, isso vai ser usado Mas eu já expliquei na outra videoaula Que é o idquery Que é a identificação da sua caixa de texto Esse cara aqui já Que é o class É class Eu dei o nome dessa classe De class Buscador Ela vai ser chamada Essa classe Ela vai ser chamada para estilização Eu já vou mostrar aqui Então, como você pode ver Esse CSS que eu criei Com a extensão aqui, ó Buscador.css Eu chamo Através do nome da classe Então, isso aqui Esse aqui Significa que ele pertence A... A minha caixa de texto, ok? Vou voltar aqui Voltando aqui Vocês vão ter que... Não pode esquecer disso Você tem que colocar esse comando, gente Esse comando aqui, ó É o on key app Load data O que esse comando faz? Esse comando Ele vai, na realidade Ele vai estar chamando Esse evento Que é o load data Ele vai chamar A cada aperto de tecla Então, aqui em cima Eu abri esse evento Logo no começo Que é o function load data Então, o que mudou? Eu criei uma variável Dei um nome para essa variável De s URL Chamei a minha search Ponto php Não vou deixar disponível Essa search Vocês veem a primeira videoaula Vocês vão ver como fazer Essa search Agora, esse outro cara aqui Já é responsável Para fazer a negritação Para ele negritar E destacar aquela letra Na consulta lá Aqui é interessante Essa parte aqui, ó Essa parte aqui Ela é responsável Para dar cor A cor na fonte Para negritar Para fazer As características Da fonte Que você quer fazer Em destaque Na da filtragem Ok? Só que lembrando Uma coisa importante Se você olhar Temos aspas Aqui, aspas dupla E no final Se fecha com Aspas dupla O que você não pode fazer É manter aspas dupla Aqui dentro Nesse código Quando você escreve Fonte E coloca cor Automaticamente Ele vem aqui, ó Como aspas dupla Esse cara aqui Também Vem como aspas dupla E sucessivamente Aqui também Vem como aspas dupla Você tem que trocar Tudo Por aspas simples Por quê? Aspas dupla Não pode Estar dentro De aspas dupla Só dentro De aspas simples Se não Não funciona Então tem um código Aí Você está usando aspas E dentro dessa aspas Mais duas aspas Então não funciona Depois disso Interessante É essa parte Aqui também Essa parte Aqui também Eu alterei Ela é responsável Por dar O limite De consulta Na hora que eu faço A consulta Aparece aquele quadro Enorme Para ele não aparecer Toda a consulta Dentro do meu Banco de dados Vai aparecer Só as dez primeiras Sugestões Do autocomplete Para isso acontecer Você deve colocar Esse código Tá Esse código O que que muda Daqui Para o código De vocês Está vendo Essa data Aqui É a minha Array A minha Array Ela recebeu O nome Data Eu não sei Qual é A Array De vocês Mas olha Só Onde Ela Onde O que é A sua Array Onde ela Recebe A Array A Array Ela vai Ela vai buscar Lá no seu banco De dados Tudo isso daqui Só que ela é Ela tem esse nome Nome data Então olha só Aqui A sua Array É data Então aqui No caso Eu coloquei data Vocês vão colocar O nome Da Array De vocês O resto aqui Você mantém Tá Aqui você não altera Nada Nada Só o nome Da Array Ok Esse cara aqui Já é o máximo De Toda vez que você Digita Para fazer a consulta No seu banco De dados Como auto Sugestão No caso Eu coloquei A cada dois dígitos No caso Acima de dois dígitos Ele vai fazer A consulta Lá No meu banco De dados Mostrando Auto Complete No caso Eu coloquei Dois Vocês podem Colocar três Ou assim por diante Vocês ver O que é melhor E Agora eu vou falar Um pouquinho Aqui Da Estilização Aqui Eu chamei A minha Classe Então aqui Eu coloco Os parâmetros Para Fazer Essa classe Tá bom Isso aqui eu não vou explicar muito Mas isso aqui já é referente O estilo Na minha Consulta Quando eu faço a consulta Aparece aquele quadrinho Eu passo o mouse Fica tudo azul O estilo da fonte Lá dentro Tudo isso é estilizado Tudo isso é estilizado aqui É estilizado aqui E é estilizado aqui Tá E é estilizado aqui embaixo também Ao passar o mouse E tal Então Isso tudo E mais um pouquinho Aqui embaixo Também Isso tudo aqui É referente A minha caixa de texto Lá Que é do meu Auto Complete Todo esse cara aqui Da caixa de texto Ele já existe Padronizado No estilo CSS Da próprio documento Da jQuery Você só vai procurar Esse cara Vai colar aqui E vai colocar os dados Do jeito que você quer Tá bom E já esse cmd busca Olha o seguinte Eu criei também Uma classe Chamada cmd botão E eu coloquei aqui A altura do botão O tamanho da fonte E a cor da fonte No meu botão Um botão comum aí Olha aqui Ponto cmd busca Olha aqui No meu botão De busca Eu dei aqui O nome da classe Também Tá vendo Class cmd busca Então eu uso Essa classe Toda vez Para fazer referência Quando eu for usar Um estilo CSS Para ela Estilizar Então é melhor Você está criando Uma classe Fica mais fácil Para identificar O botão É isso aí Espero ter ajudado Qualquer coisa Manda aí Alguma coisa Valeu